A chefona, por que aqui? Você tem queimando? Novinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica Sentada você quica Não tá perdendo a linha Cê tá sensacional É bola pra geral Tá louca, tá maluca Dedo na boca, empina a bunda Começa a tremer Treme, 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 treme Bunda Bunda Máfia, máfia Máfia, minha faltinha Novinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica Sentada você quica Não tá perdendo a linha Cê tá sensacional É bola pra geral Tá louca, tá maluca Dedo na boca, empina a bunda Começa a tremer Treme, 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 treme Bunda Bunda Mais um show com a qualidade Devinho gravações Um estourado dos paredões Cê tá na minha mira Gosto quando tu fica Sentada você quica Não tá perdendo a linha Cê tá sensacional É bola pra geral Tá louca, tá maluca Dedo na boca, empina a bunda Começa a tremer Treme, 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 treme Bunda Bunda Aqui sou eu quem mando A chefona Vim a faltinha Na fia